O que eles tentam nos dizer a gente nem sempre consegue entender. Enquanto isso, mãos, patas, garras e asas estão juntas para tentar melhorar a qualidade de vida daqueles que acompanham a humanidade há muito tempo. Animais silvestres, domésticos, grandes, pequenos e até os quase invisíveis, todos são objeto de estudo da medicina veterinária. Este profissional tem uma ampla formação com uma área de atuação maior ainda. Na interface entre a saúde animal e a humana, ele cuida dos animais, mas também zela pela qualidade de produtos, estuda a saúde pública e também a preservação de espécies. O curso de medicina veterinária da UFPA tem duração de 5 anos e é ofertado no campus da Universidade em Castanhal, na região nordeste do estado. Ele funciona na sede do Instituto de Medicina Veterinária e as aulas acontecem ao longo de todo o dia, pois o curso é integral. É no Hospital Veterinário da UFPA e nos 13 laboratórios do curso que os futuros médicos veterinários do Pará aprendem mais sobre a saúde animal e a saúde pública, refletindo sobre o bem-estar de humanos e não humanos, enquanto também participam de projetos de ensino, pesquisa e distensão. Sinta a vida mais perto e permita que ela toque e transforme você. Aprenda a cuidar desses pacientes mais que especiais no curso de medicina veterinária da UFPA.